Preste atenção nessa história que vem do bairro São Raimundo em Governador Vladares por meio de denúncias informando que uma festa em que os frequentadores estariam fazendo algazarra algazarras e usando entorpecentes, contaria com a presença de crianças, né? Foi o que alguém disse. Ao chegar então na residência, os militares foram recebidos por uma mulher de 24 anos. Aí dentro da casa, uma criança de aproximadamente 4 anos foi encontrada dormindo no sofá. O detalhe é que a suspeita está grávida e com ela, grande quantidade de entorpecentes que estavam guardados dentro de um baú. Tudo isso foi apreendido, né? O tenente Felipe Beata, ele estava nessa ocorrência e vai contar detalhes pra gente. As equipes do Tático Móvel, juntamente com a equipe do GEPAR, deslocaram até a residência da autora. Lá a gente chamou por ela e ela franqueou a entrada da guarnição, onde já foi localizado rapidamente, devido ao forte odor, a grande quantidade de substância similar à maconha. Em um dos quartos, estava dentro de um baú nesse quarto. Foi bastante droga, uma das maiores apreensões aqui na área do segundo pelotão da 5ª companhia, PM Indy. Ela já foi presa outras duas vezes pelo mesmo crime, né? De tráfico de drogas, ambas as vezes com um portano crack, substância similar à crack. Obrigado aí, ô tenente Felipe Beata, um grande amigo que tenho.